Vou dizer uma coisa, o que é que sustenta uma árvore? Suas raízes. O que é que sustenta você, bonitinha? Suas pernas, seus pés, coitadinhos, né? Ficam cansados de tanto andar pra lá e pra cá. Esse cansaço fica ainda maior quando surgem verdadeiras pragas que não podem ser combatidas com agrotóxicos. Estou falando de quê? Varizes. Varizes, nós sabemos que elas são uma chatice danada, mas serão agora combatidas por esse profissional que é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e nos traz muitas informações. Boa tarde, Caio Focássio. Obrigado por ter vindo. Como é que vai? Tudo bem? Tudo joia, é uma satisfação estar aqui. Minha, obrigado, querido. É um terror, principalmente das meninas, né? Fique à vontade. Obrigado. Ai, ai, ai. Doutor Caio, quando é que as veias aparecem, principalmente nas pernas, que é o mais comum, né? E fazem parte de um quadro que eu diria é preocupante. Na verdade, Rony, o nosso mapa venoso é muito vasto, né? É muito grande. Nós temos 80% do volume do sangue circulante está nas veias, né? Sim. As veias, na verdade, por definição, são os vasos que levam o sangue de volta para o coração. Então, as artérias levam para frente, irrigam tudo que tem que ser irrigado, e as veias trazem de volta. Em específico, nas pernas, existem dois sistemas venosos que fazem esse papel. O sistema profundo, que está lá dentro da musculatura, a gente não vê, é o mais importante, drenou 80% do sangue. E o sistema superficial, que drenou 20%, que todo mundo vê. Então, quando esse sistema está ali, como nós temos aquele desenho, está vendo? Fininho, ele está normal. A partir da hora que ele tem algum tipo de insuficiência, começa a ficar dilatado e tortuoso, que nós temos as varizes, que são veias dilatadas e tortuosas, com perda da função no sistema superficial. As meninas estão sempre preocupadas com a história da varize, mas o homem também tem varize. Estatisticamente, quatro mulheres para cada homem, certo? Sim, mas também tem. Isso se deve a vários efeitos, mas também tem. As mulheres passam a procurar o cirurgião vascular ou os tratamentos mais precocemente do que os homens. Os homens, quando chegam, geralmente já tem um mais grave, em classificações maiores. Por quê? Porque eles vão deixando para depois, tem muito pelo, não aparece, etc. As mulheres geralmente buscam antes, mas elas são mais acometidas que os homens. Quer dizer, a relação é de quatro para um. Quatro para um. De qualquer maneira. E a causa desse surgimento? O primeiro fator desencadente de varizes é a hereditariedade. Ah, sim? O primeiro fator é a hereditariedade. O segundo, hereditariedade. E eu diria que o terceiro também. Aí vem outras causas, né? Idade, sexo, raça, ou fatores externos, como postura, que é o fato da gente ficar de pé muito tempo, profissões que o indivíduo fica de pé durante muito tempo. Porque a nossa bomba está instalada em cima. Claro. E o sangue nas veias tem que vir de braço para cima. Existem, ao todo, são 11 mecanismos que fazem isso. Eu falo que... 11? É. Que drenam esse líquido de baixo para cima. O mais importante para a população saber é a panturrilha, a batata da perna. Enquanto você está bombeando, fazendo suas atividades físicas ou caminhando, a panturrilha serve como o coração da perna. Que interessante. Então ele vai bombeando esse sangue para cima, quando aquelas válvulas que estão ali, não estão insuficientes. Quando elas estão insuficientes, ele acaba drenando para cima e para baixo. Aí, algumas veias ficam dilatadas, tortuosas, causam as varizes. Mas quando é que a gente deve saber que tem que procurar o médico? Se você tem história familiar, já é um indício. Se você tem sensação de peso, cansaço na perna, principalmente vespertino, à tarde, já é outro indício. Ou se você começa a aparecer algumas coisas, ver algumas veias varicosas, essas coisas já é também um sinal de que algo estranho está acontecendo. Vamos imaginar que uma pessoa que tenha varizes não procure um profissional para tratar e tal. Que riscos ela vai correr? As pessoas, a insuficiência venosa, que é do que nós estamos falando, varia do grau 1, do grau 0 ao grau 6, que a gente classifica. Sim. O grau 1 é quando só tem aqueles, o pessoal fala que é micro vazinho, né? Sim. A gente chama de teleanjectasia. Repete. Teleanjectasia. Teleanjectasia. Aquilo são os micro varizes, que o pessoal fala, dérmicas. Grau 2, já tem a presença de veias varicosas, com mais de 3 milímetros. Grau 3, associa a essas veias o edema. A partir do grau 4, começa a ter alteração de pele. Aquela pele marrom, dermatite ocre, chama. Sim. Sabe aquelas... Sim. A partir daí, até úlceras na perna. É um problema... Que aí é a varicose grave, né? É, é a insuficiência venosa grave, que chega a estar entre as 20 causas de afastamento laboral, inclusive. Uau, uau. Então, é bem desagradável, né? Mas é evitável essa... E existe um tipo de diagnóstico pra saber do grau dessas afecções? O principal diagnóstico é clínico. A gente tem que olhar e classificar. E a história com o doente, né? Aquele bate-papo, aquela conversa inicial, é 75% do diagnóstico, né? E aí você vai pro exame físico e no exame físico você aprimora esse diagnóstico, que é o principal. Existem alguns aparelhos ou alguns exames que te ajudam. Hoje em dia existe um aparelho de realidade aumentada, que a gente até trouxe pra conhecer. É esse aqui? É. Que é um aparelho que ele mostra as veias a 10 milímetros abaixo da pele, um transiluminador. Tá. E porque quando você tem uma, por exemplo, uma telianjectasia, que é um microvariz, e você tem uma variz nutrindo, às vezes você não vê essa variz. E a pessoa faz o tratamento daqueles vazinhos, faz o tratamento, faz o tratamento e não melhora. A hora que você mata a mãe, você consegue matar o seu tratamento. Entendi, entendi. É a veia nutriz, que a gente chama, que é a nutridora. Então, isso aqui é uma coisa que ajuda muito, além de ultrassom e outros exames. Mas dá pra gente ver como é que funciona isso? Dá? Vamos ver? Vamos. De que maneira? Acho que tem a Elô veio ajudar a gente. Quem? Essa bonitinha aqui? Elô. Elô, vem cá. Essa aí é Elô? Essa é Elô. Oi Elô, como vai você Elô? Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Você tá de costas pra televisão? Então fica ali ó. Você quer sentar ali no puf, ó? No puf. Pra mesa não ficar na frente? Eu fico sentado no puf. Vamos todos pra ver aqui como funciona isso, Caio. Então, isso aqui é o seguinte. Na realidade, é um transiluminador. Tá. Então, Elô, você pode virar um pouquinho, querida? Quando a gente vê, ó, por exemplo, a Elô, tem alguns vazinhos aqui. Tem, mas é coisa... Sabe um pouquinho só aqui, Elô, ó. Tá vendo? É uma coisinha pequena, Rô. Tá. Tá dando pra enxergar? Tá. Tô vendo. Olha ali, olha ali. Olha ali. Isso. Tá vendo? Aí a gente vê só esses vazinhos. Certo. E aí vamos fazer a aplicação, alguma coisa? Mas aí quando a gente transilumina, a gente vê que realmente não são só os vazinhos, né? Ó. Ela tem algumas veias que nutrem esses vazinhos. Vira um pouquinho. Essas maiores, você diz? E essas maiores, que estão abaixo da pele, estão nutrindo, ó. Por exemplo, aqui tem mais vazinhos, certo? Certo. Olha lá, ó. A veia que nutre esse vazinho. Então, não adianta fazer uma aplicação no vazinho se a gente não tirar essas nutrizes, que muitas vezes a gente não consegue ver. Então, por exemplo, esse é um dos artefatos que a gente tem usado na atualidade, que é não só pra diagnosticar, mas pra auxiliar a terapêutica. Certo. Então, por exemplo, ah, Caio, há quantos anos você opera variz? Mais de 10. Mas eu não tinha tantos artefatos pra ter uma qualidade como os cirurgiões vasculares tem hoje. Então, vamos dizer uma coisa. A maioria dos tratamentos, não digo no caso da Ilô, mas a maioria dos tratamentos é cirúrgico? Então, hoje em dia existem algumas técnicas terapêuticas que você pode fazer aplicações de escleroterápicos. O que é isso? Então, isso daí é o quê? Você vai agredir esse vaso aplicando alguma coisa dentro dele. Ele agredir a parede interna, ele vai entupir sozinho. Tá. Isso existe. Depende do caso. Então, pode ser a aplicação de espuma, de esclerosantes em geral. Ali, ó. Isso, por exemplo, isso. Ali é o do meio, por exemplo, é espuma. Aí, se você vier pro lado do esclerosante líquido, geralmente a gente usa a glicose hipertônica. Se você for pro lado do laser, aí já são cirurgias um pouco maiores, onde você trata, por exemplo, uma aveia safena, ao invés de tirar, você trata com laser. Uau! Falei um nome famoso agora. Não pode falar em safena nem em mamária, né? Todo mundo... Não. A aveia safena, na verdade... Venoso superficial, daqueles 20%. Tá. Ela é tão famosa porque ela é uma doadora de enxerto pra gente trocar artérias, né? As artérias, é. Mas ela é tão funcional pra trocar artéria que você vê que ela nem é tão importante na perna. Ela é importante, mas muitas vezes quando ela tá insuficiente, ela gera muitas varizes, etc. Então a gente precisa, de alguma forma, acabar com ela. Antigamente a gente tirava essa veia, fazia uma safenaectomia. Hoje em dia a gente faz um tratamento, por exemplo, com laser ou com radiofrequência, onde a gente, com a ajuda do ultrassom, punciona essa veia e queima ela por dentro, faz uma ablação. E aí o tempo de recuperação é... Ablação a laser. A laser, é. Gente, eu sou um dinossauro. Imagino. Caio, isso é muita novidade. Não, isso é muita novidade. Quando eu fiz cirurgia vascular e que eu acabei a residência, ó, me formei em 98, fiz sete anos de residência. Naquela época a gente só ouvia falar, mas, sabe, nunca tinha posto a mão. Agora, mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já é bem habitual. Fizemos uma pauta no Todo o Senhor, quando ele era à noite, sobre residência. Que as pessoas não têm ideia do que seja a residência. Imagino que o cara não é médico ainda, ele está lá na residência. Não, depois de formado, depois de tarimbado, vai fazer a residência, vai ver o que ele quer fazer na vida. No caso seu, foi a cirurgia vascular. Bom, quais são os principais tratamentos hoje que você recomenda? Hoje, depende muito do grau. Lembra que eu te falei que tem do grau zero ao grau seis. Então, depende do grau. Então, qual é o ideal? O ideal é que você examine, classifique o indivíduo e dentro da classificação dele você tem um leque de tratamento para oferecer. A grande maioria dos tratamentos, todos os tratamentos englobam uma parte que é o tratamento clínico, que a gente faz com comprimido, venotônico e faz com compressão elástica, geralmente, que é o uso de meia elástica diariamente, etc. O tratamento definitivo, esse tipo de tratamento clínico, ele serve para quê? Para você diminuir sintomatologia. O indivíduo não tem sensação de peso, etc. O tratamento definitivo, geralmente, necessita de algum tipo de intervenção. Ou cirúrgica, ou minimamente invasiva. As pulminhas. Alguma coisa precisa. Tá. Agora, tempo de recuperação. Isso dói, não? Dói, esse tratamento? Então. Todo mundo fala, ah, mas cuidar de variz e dói, dói? Então, hoje em dia a gente tem técnicas também para doer menos, né? Mas dói? É, eu não diria que é uma coisa inócua de dor, porque não é. É, alguma coisa sente, mas muito diferente do passado. Muito diferente. Tanto que a gente faz, por exemplo, a aplicação de teleojecutasia no consultório com as pacientes, batendo papo, numa boa. Sim, sim. Tem alguns aparelhos que a gente tem para resfriar a pele também. Que isso ajuda ela a não sentir a dorzinha da picada, ou quem faz laser para a pele faz o tiro do laser. Então, a gente tem outras técnicas para melhorar. E a recuperação é rápida também. É, com as técnicas novas é muito mais rápida do que antigamente, né? Que a gente tirava só. Caiu, viu uma história. Eu sou um leigo e tudo, né? Mas, eu vi a história de que você opera e volta em algum lugar. Então, lembra dos fatores desencadeantes? Sim. Genético. Qual é o primeiro? Genético. Hereditariedade. Hereditariedade. Então, quer dizer, você não vai conseguir curar completamente a insuficiência venosa. Tá. Entretanto, você consegue controlar para que ele não vá de uma classe para outra. Entendi. Então, a hora que chegou na classe 2, classe 3, vamos operar, vamos fazer um tratamento. Para quê? Para você voltar para a classe 1. Depois de alguns anos, pode ser que outras veias nasçam, porque a gente não tirou a sua hereditariedade, a gente não tirou os seus hábitos, a gente não dá para tratar os principais fatores desencadeantes. Então, pode ser que novas veias apareçam? Pode ser que sim. E aí, é melhor fazer 3, 4 tratamentos pequenos durante a vida do que fazer um de classificação 5 ou 6, que é muito mais prático. Essa história de contraceptivo pode levar a um aumento perigoso das varizes. Acabamos de receber essa pergunta aqui. É a Regina, de Mauá, São Paulo. O uso de contraceptivos pode levar a um aumento perigoso das varizes? Então, todas as veias têm receptores para hormônios, estrógenos e prosisterona. Então, eles também agem nas veias. Eles deixam a parede do vaso um pouco mais flácido. Entendi. Mas, então, tudo que tem que ser levado ao risco-benefício. Quando as pacientes me perguntam, poxa, Caio, eu preciso parar de tomar pílula? Eu falo, depende. Você quer engravidar? Você tem vida sexual ativa? Como é a sua vida? Então, a gente tem que pôr tudo numa balança, sabe? Eu acho mais fácil tratar de varizes do que criar um filho. Sem dúvida alguma. Você concorda comigo? Sem dúvida alguma. Então, eu acho que as coisas têm que ser... A gente tem que pautar o que é mais importante para o doente. Porque, na verdade, não existem doenças, né? Existem pessoas que têm algum tipo de enfermidade. Então, nós estamos tratando o indivíduo. Correto. Então, não existe a resposta categórica. Ah, pare de tomar a sua anticoncepcional. Você não pode mais tomar isso. Pô, daqui a 10 anos ela tem 10 filhos? Não pode. Ó, depois desse papo aqui, eu vou dizer, não quero mais ouvir você falar de problema de varizes, viu? Entendeu bem? Quero agradecer muito a presença do cirurgião vascular Caio Focássio, a quem eu agradeço muito por ter vindo. É uma satisfação. Minha. Obrigado, querida. Adorei esse aparelhinho aí. É legal, né? Muito legal. Obrigado. Tony, obrigado. Obrigado, querida. Até mais. Obrigado.